Um cara chamado dólar, que tá voando, que tá saltando. 22 de abril, o dólar salta 4% e volta pra 4,80 com sinais mais duros do Fed no foco. Há quantas semanas, você que me acompanha por aqui há mais tempo, eu tô avisando que dólar abaixo dos 5 reais é uma pechincha, é quase de graça. É uma grande oportunidade. Eu tô enchendo o carrinho, não sei você, e não tô recomendando que você faça isso, tá? Eu recomendo que você estude, tenha conhecimento, e aí você age. Mas dólar abaixo dos 5 reais, nossa senhora, é um grande presente, é uma grande oportunidade. Por quê? Pensa comigo. Quando aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece? Diminui o diferencial de juros entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. No curto prazo, o que pode fazer o dólar cair aqui no Brasil? O chamado diferencial de juros, o chamado carry trade, que basicamente é uma medida especulativa, que dura muito pouco tempo, que não é um fundamento de fato, que não, na minha visão, não denota confiabilidade pra você seguir fazendo isso, que basicamente é a diferença de juros. Poxa, eu tô vendo nos Estados Unidos a taxa de juros tá zero. No Brasil tá 10%, por exemplo. Então o investidor estrangeiro pode pensar, poxa, vou pegar um empréstimo nos Estados Unidos e vou investir no Brasil, eu ganho esses 10% de diferença. Qual é o risco dele? A desvalorização da moeda. Ele pode se ferrar, pode se dar muito mal. Por isso que isso não é tão estrutural, isso é mais especulativo, é questão de semanas, de poucos meses. E aí depois tudo volta pra sua trajetória normal de longo prazo. Mas, quando os Estados Unidos chegam e falam assim, ó, a taxa de juros vai subir mais que o esperado. Nós vamos tirar 1 trilhão de dólares, ou pelo menos mais de 600 bilhões de dólares por ano que a gente injetou na economia. Todo aquele dinheiro farto que tinha, pras empresas não quebrarem, vai acabar. Empresas vão quebrar, pessoas vão ficar demitidas. Taxa de juros vai subir, o negócio pode azedar. Taxa de juros subindo por lá, se o investidor estrangeiro quiser pegar empréstimo lá, a taxa zero, ele não vai conseguir. Porque a taxa de juros vai subindo e os bancos americanos não vão ser bobos de emprestar a juros zero sabendo que a taxa de juros vai subir. Eles vão fazer empréstimos com uma certa correção ali, pelo menos em sua grande maioria. E aí, a taxa de juros aqui no Brasil daqui a pouco começa a cair. Porque a gente já tá num estágio bem avançado. Então, o investidor estrangeiro começa a pensar, vai subir o meu custo lá fora de pegar o empréstimo pra fazer o tal do carry trade e vai diminuir a taxa de juros no Brasil nos próximos um, dois anos. Eu é que não vou mais fazer isso. Então, ele para de injetar, não só para de colocar dólares aqui no Brasil, como ele começa a tirar dólares aqui do Brasil. Por quê? Porque ele vê que não vai ficar mais tão rentável investir aqui, por exemplo, na renda fixa. As ações aqui podem se desvalorizar muito. Por quê? Por conta do cenário externo. As ações nos Estados Unidos podem se desvalorizar muito, por conta do cenário local lá. Com isso, ele tira dólares daqui e, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o dólar não cai, o dólar sobe, o dólar voa. O dólar não se valoriza em relação ao real. Se a economia americana vai bem, não tem nada a ver. A economia americana pode estar em ampla crise, a maior crise da história. E o dólar tá subindo por aqui. O que determina a alta ou a queda do dólar? Fluxo cambial. O que é isso, Gris? Em português, é entrada ou saída de dólares aqui do nosso país. Saiu o dólar, o dólar tá mais escasso, o dólar sobe. O que aconteceu, por exemplo, no dia 22 de abril? Que o dólar subiu mais de 4%, chegando nos 4,80.